Será que vai conseguir? Vamos aguardar Opa, derrubei meu tablet aqui, gente Boa tarde Eu creio não, eu tenho a certeza Já faz dois anos Dois anos já? É, dois anos Olha aqui pra gente Tem uma senhora que estava saindo aqui Ela ficou presa no portão automático O pessoal foi ajudar A vontade de rir é grande Mas a de chorar é maior Nós vamos mostrar pra você Um buraco que tem aqui Que está trazendo transtorno Para o pessoal da terceiridade Que acabam Que acabam tropeçando e caindo aqui E uma outra ação divulgada Para conter os efeitos das enchentes Da região É da Anvisa Perdão A agência nacional de vigilância sanitária Que definiu que os produtos importados do Peru para o Acre Vão passar por uma série de critérios de controle sanitário É de 45 dias Renata Obrigada Priscila pelas informações É falta de remédio Traqueza Nós vamos abrir esta edição Com a participação ao vivo do repórter Marcos Uchoa Uchoa, boa noite A gente vê que você está usando um capacete Portanto está cumprindo aí As... Não, não Ah, não está Tirou o capacete Uchoa Você devia estar usando o capacete Me disseram que você devia estar usando o capacete Ah, 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 ah É... Só site em grama sintética natural Serão... Opa Um pequeno... Desastre Acabou O enxarrete até começar De aqui até terminar Não, eu disse Qual foi o momento É... Eu voltei, satanás Hehehehe Estou atrapalhando A porra desse ensalado No momento que tu voltou E botou as unhas do teu lado Não está gravando Meu lado Ela se fora o corredor Vamos Vamos Bora, vamos Vamos É... Vamos Bora Isso Bora lá pro outro Vambora, cartão Sacado, sacado Não, sacado Sacar a camisa do boto Me derrubaram aqui Pão Coimazinho Bora fumar um Vambora Quatro reais pra você matar Essa barrigudinha Quero ver se é bom Quero ver se é bonzinho Não, não matou não Tem um pouquinho ainda Vai perder Eita Eita Porra Tá onde? Tá onde? Tá onde? Tá lá, tá Eita Porra E aí, Matelo O que que aconteceu aí, viado? Põindo Eu vou komt � Security Por favor Nossa Por favor Eles eu não precisarem de novo for glasses Obrigado Arrolo Ai 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 E ai Cadá Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma